Sabendo disso, como escolher uma boa VPN? E agora? Bom, a primeira coisa é que, sabendo que uma VPN é uma empresa centralizada, é uma empresa baseada em incentivos, ela é baseada em lucro, como qualquer empresa, tem empresas boas e empresas ruins. Então tem serviços de VPNs melhores e piores. Então a primeira coisa, não tem jeito, ter uma boa reputação. Então você tem que avaliar o histórico da VPN. Ela tem um bom histórico de privacidade e segurança. Saiu notícias sobre comportamento estranho dessa VPN. Estava coletando dados, ela disse que não coletava, mas descobriu-se depois que ela coleta. Ou ela teve problemas de segurança. VPN gratuita expõe dados de um milhão de usuários. Primeira coisa, outra coisa que eu acho que nem está lá no tópico, mas não usar VPN gratuita. Porque se é gratuito, nesse caso aqui, o produto é você. Porque ela tem um custo para operar os servidores. O servidor que ela utiliza, onde ela hospeda o programa, o software, que coleta as requisições dos clientes, faz todo esse gerenciamento de tráfego, tudo isso ocupa espaço, ocupa banda de rede. Então, a primeira coisa é não usar VPN gratuita. Se é gratuita, provavelmente você que está pagando com os seus dados. VPN, apps de VPN com 20 milhões de downloads vazam dados de usuário. IPs originais revelados. Especialistas descobrem brechas em serviços de VPN. Entre elas, a Private VPN, Internet, CyberGhost e Hotspot Shield. Foram encontradas vulnerabilidades e depois eles tentaram entrar em contato com essas VPNs e não deram resposta. Aí fica complicado. Tem VPNs que são vendidas a grupos estranhos, a empresas com empresas obscuras. Tudo isso você deve avaliar. A reputação da VPN é a primeira coisa que você deve avaliar no momento de escolher uma boa VPN. Então, a primeira coisa, ter uma boa reputação, não usar a VPN gratuita. Se usar, pelo menos utiliza essas VPNs que tem um plano pago, como esse exemplo aqui da ProtonVPN. Então, ela tem uma opção paga. Ou, nesse caso, quem está pagando o plano pago, acaba pagando para você usar a versão free, a versão gratuita, que também é limitada. Tem uma série de limitações. Uma VPN, você deve escolher uma VPN que esteja fora da jurisdição dos 14 olhos, ou 14 eyes. O que seria isso? São países com jurisdição não amigável à privacidade. Esse site está em inglês, mas aqui você vê os países que fazem parte dessa cooperação. É uma cooperação entre países que visa compartilhar dados. Então, tem os 5 eyes. É uma cooperação entre Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. São os 5 amiguinhos. E tem lá um acordo entre eles para compartilhar dados, para interceptar e compartilhar dados privados dos indivíduos. E aí, eles se juntam a outros 4 países. Dinamarca, França, Holanda. E aí, formam os 9 eyes, os 9 olhos. Aqui tem um outro acordo e tudo mais, só que no fringir dos ovos é a mesma coisa. Acordo de cooperação para compartilhamento de dados. Então, se um cara está nos Estados Unidos, mas ele está usando uma VPN com um servidor na Dinamarca, a Dinamarca vai lá, olha, eu quero acessar esses dados desse servidor. Por quê? Porque algum juiz nos Estados Unidos mandou uma ordem para o juiz da Dinamarca. Ó, a gente tem uma cooperação aqui para compartilhamento de dados. Dinamarca, vai e investiga esse indivíduo aqui. Ele está usando essa VPN. E a Dinamarca vai, olha, o VPN pulana. Eu quero os dados desse cidadão aqui. E a VPN fornece esses dados. Então, o cara que está nos Estados Unidos se ferrou mesmo usando um servidor de VPN que está na Dinamarca. Só que vai além. Forte em Ais é composto por todos esses países. Além desses, tem Alemanha, Bélgica, Itália, Sweden, Suíça. Não, Suíça não. Suécia. E Espanha. E dizem também que Israel tem um acordo. A suspeita aqui, né? Que Israel também tem acordo. Japão, Singapura e Coreia do Sul. São todos esses países que fazem parte do Forte em Ais. E estão juntos, de mãos dadas, para interceptar dados, coletar informações privadas dos cidadãos e compartilhar entre si. Então, VPN nesta jurisdição aqui, esquece. Nem vai. Escolha uma VPN que não esteja dentro dessa jurisdição. É garantia que seus dados não serão coletados? Claro. Mais uma vez. Aqui é levando em conta que você é um indivíduo honesto, do bem. Você não é um criminoso. Você está só navegando na internet, protegendo a sua privacidade, protegendo a sua navegação. E não tem motivo para você ser vigiado. E aí, a empresa de VPN não estando localizada nesse país. E o servidor, você escolhendo um servidor que não esteja nesse país, é o ideal. Servidor fora dos Forte em Ais. Fora da jurisdição dos Forte em Ais. E a empresa de VPN também. Prioridade que a VPN, o serviço de VPN, tanto o software que roda na sua máquina, no seu computador, ou no seu smartphone, ele seja open source, código aberto. Tanto o software que roda na sua máquina, quanto o software que roda lá no servidor, devem ser de código aberto. Porque se o software é de código fechado, não tem como saber como que eles estão tratando esses dados. Como que eles estão implementando a segurança dessa comunicação com a rede. Será que eles não estão coletando dados? Será que não tem backdoors? Já que não é backdoors lá no servidor de VPN. Então, por isso que é necessário que o software, seja, todos os softwares sejam open source. ProtonVPN é código aberto, tá? Tudo é código aberto. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui. Mas, eles colocam aqui, ó. Todos os apps são open source e auditados. É bom também que tenha auditoria independente. Baseado na Suíça. Ou seja, estar fora dos 14Is, é importante que seja open source, tá? E tenha, pelo menos, a política de non-logs. Porque non-logs registro. Então, ela, pelo menos, tem que prometer que não registra logs. E aqui é uma mera promessa, tá? Não tem como você se certificar. É porque você não tem acesso ao servidor. Então, não dá pra você saber que ela está ali. Que ela não está armazenando esses logs em outro lugar, em outro servidor. Mas ela, pelo menos, precisa prometer. E aí, né, se ela não armazena logs, ela terá que comprovar isso de acordo com o tempo. Então, com o passar do tempo, ela terá uma reputação. Então, você vai ter que avaliar a reputação dela também, né? Ela promete que não armazena logs, mas... E aí, na prática, será que isso está acontecendo? Então, é importante você checar a reputação dela. Mas, ela não prometendo logs, pelo menos, não armazena seus registros de navegação na internet, ok? E, por fim, aceite métodos de pagamento anônimo. Se você não quer associar seus dados de pagamento, informações pessoais sua, o ideal é que ela aceite pagamentos em Bitcoin ou Monero, em criptomoedas, de tal forma que isso não seja atrelado à sua identidade. Porque já basta seu provedor de internet ter acesso à sua informação pessoal. VPN não precisa ter. Se você quer ter um pouquinho de anonimato com o VPN, então, procure por VPNs que aceitem métodos de pagamento anônimos. Agora, para facilitar a tua vida, tem esse site aqui, ó. É um ranking de VPN. É o mais confiável que eu encontrei. E aqui você tem uma lista das melhores VPNs de acordo com o histórico de segurança, o protocolo que elas utilizam, OpenVPN, WireGuard. Então, os dois protocolos mais comuns. Q-Suite. Isso aqui são recursos, tá? Mas Q-Suite é uma função que impede que o seu IP seja vazado. Então, o ideal é que você utilize uma VPN que tenha Q-Suite. O que vai acontecer? Se der algum problema entre o client, o software que está no seu computador e o servidor de VPN, se der algum problema aqui, ó, com a comunicação, a VPN vai interromper qualquer tráfego de internet do seu computador. Então, supondo que caiu aqui o tráfego, caiu a comunicação com o servidor. Antes, quando não tinha Q-Suite, o que aconteceu? O endereço de IP do usuário ficava visível ao servidor de destino. Hoje em dia, não. A VPN corta a sua rede interna na sua máquina e aí o seu endereço de IP não fica visível. Você fica sem acesso à internet e, em compensação, o endereço de IP não fica exposto. Então, essa é a proteção do Q-Suite, ok? E aí, por aí vai, né? Esse ranking aqui é bem completo. Tem um link aqui para você descobrir como que eles fazem o cálculo de ranqueamento e tudo mais. E aqui você tem, aqui em cada coluna, os requisitos que cada VPN tem, o tipo de criptografia, a AES 252 bits, é o padrão, a maioria tem. E tem 2FA para proteger o acesso à VPN. 2FA é para que só você acesse o servidor de VPN, né? E não um atacante local. E tem auditoria, histórico de privacidade, bom. Aqui, ó, por exemplo, eles falam se o histórico de privacidade é bom, se é questionável. Elas compartilharam dados, houve vazamento de dados de VPNs e por aí vai. Aqui você tem esse ranking para você decidir, tá? Isso aqui é para te ajudar a escolher a melhor VPN para você. Então, nesse ranking aqui deles, ó, pode filtrar também, ó, pode filtrar por histórico de segurança. Aí você vai ver qual que é melhor aqui nesse quesito. Ou então, cadê? Aqui o switch, enfim, você clica aqui, ó, e aí você faz o filtro, né, das VPNs. Então é isso.